Professor, bom dia. Bom dia, Mara. Bom dia, telespectador. A velha novela, que vem se arrastando há tanto tempo, parece ter entrado numa fase abominável sobre todos os pontos de vista. É a repetição da repetição do que já houve. É absolutamente difícil de se entender e aceitar uma greve pelo fato de a nova encarregada, da nova secretária da STTU, não ter ainda chamado os representantes dos motoristas para ter uma conversa. Então, meus amigos, a mudança foi segunda-feira de noite. A secretária foi nomeada, o nome dela foi nomeado na quarta-feira. Ontem quinta, hoje sexta. E quer dizer, antes dela arrumar a gaveta, antes dela saber com quem ela conta na secretaria, não, ela tem de conversar com os rodoviários. Para quê? O que é, de novo, que os rodoviários têm para colocar numa pauta de debate? Eu acho que, na hora em que você começa a abusar de um remédio, por melhor que ele seja, por melhor que seja a sua história, ele não vai funcionar. É o que está acontecendo aqui. Eu acho que essa história começa já com um gol contra para os rodoviários, pelo fato de fazerem greve pela greve. Isso eu acho que não dá. Acho que a situação de transporte precisa ser modificada e deve ser modificada. Agora, não pode modificar fazendo as mesmas coisas de antes. Obrigada, professor.